A comemoração pelos oito anos do Cultura de Raiz, teve música, bolo e muita alegria. Passaram pelo palco da Casa de Cultura Adolfo Bloch, em Araras, diversos artistas da área urbana e do interior do município. Gosto muito, né? Gosto muito, assim, quando passam os dias aqui, não vem, tá doido que chega o primeiro domingo do mês pra gente poder apresentar aí, né? No meu sentido, ajuda, que os músicos, numa dessa aí, aparecem. E saem uma vitrine para os músicos de Terezópolis. Todo primeiro domingo de cada mês, a gente procura estar presente, né? Cultura de Raiz, eu acho, uma oportunidade para todas as pessoas que querem mostrar seu talento. Foi bom demais da conta, a gente até viajou em volta de Terezópolis, fazendo a Cultura de Raiz, levando pra esse povo. E esses oito anos, cada vez, parece que os artistas teresapolitanos se evoluíram também, cada vez melhor. E eu vivo feliz, pra mim, isso é um lazer muito grande que eu tenho, é participar. Presente à comemoração, o secretário de Cultura destacou a política do governo municipal de manter os bons projetos. Bom, Cultura de Raiz é um programa da Secretaria de Cultura que já faz hoje, completa hoje, oito anos. Mas é um programa cultural muito importante na cidade, porque a gente consegue resgatar os valores do município, o pessoal que está lá no interior, que produz cultura, que faz música. Esse foi um projeto fantástico. E a proposta do governo tricano é justamente essa, é dar sequência ao que foi feito de bom, ao que é bom, não é? É lógico que a gente vai criando outros projetos, vai aprimorando, vai aumentando, né? Márcio também falou sobre o Cultura em Movimento, mais uma iniciativa da Prefeitura. Esse projeto Cultura em Movimento é que a gente tem a possibilidade de levar para os bairros, pessoas às vezes que não têm acesso à Casa de Cultura também, para assistir o Cultura de Raiz, poder assistir esses artistas do Cultura de Raiz também no seu bairro. Então, eu acho que é uma forma da gente popularizar mais a nossa cultura, de levar essa cultura a todos os cantos do município. A valorização do artista do interior foi ressaltada pela subsecretária de Cultura. O Cultura de Raiz surgiu em 2009, né? Hoje, em abril, completa oito anos de idade. Ele vem acontecendo todos os primeiros domingos do mês, aqui na Casa de Cultura. É uma festa para todas as pessoas que curtem essa cultura, que é o Cultura de Raiz, que valoriza o artista do campo, também o artista da cidade, que gosta de uma música de cultura popular. Para Antônio Carlos, o Cultura de Raiz é um programa imperdível. Ah, eu acho bom, porque desde quando estou aqui, desde um ano e pouco nós estamos vindo aqui, eu acho legal, a gente vem aqui, se diverte, tudo bem. Atualmente, diretora da Casa de Cultura, Georgia Jaara, acompanha o Cultura de Raiz desde o início e fica feliz com o sucesso do projeto. Eu acompanhei, de fato, todo o projeto desde o início, porque antes eu trabalhava como assessora de imprensa da Secretaria de Cultura, então eu vi muito de perto todo o crescimento do projeto. São artistas que merecem mesmo esse trabalho, que merecem a Casa de Cultura como palco para que eles apresentem o seu trabalho. É um projeto que vem crescendo e que vem resgatando esses artistas, às vezes do interior, de lugares, às vezes artistas que a gente nunca ouviu falar, mas que no boca a boca eles vão aparecendo, na nossa pesquisa eles vão surgindo e vão aqui alegrando o público nosso no primeiro domingo de cada mês. é realmente trazendo a música de raiz, resgatando essa música de raiz e esse sucesso que a gente vê há oito anos, que venham mais oito. Música 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 Cultura é te azul Oh-oh-oh-oh-oh Volograma E Dia claus